Fala meus queridos players, estou aqui agora com mais uma gameplay informativa para divulgar duas novidades épicas que vão chegar aqui no The Isle. Através da Twitch do Don't, que para quem não sabe é o dono do The Isle, que na verdade tem até um rumor aí que parece que ele vendeu os direitos dele, então ele não é mais o dono, mas isso não veio ao caso agora porque não é o foco do vídeo. Enfim, depois de um longo período de tempo temos finalmente o retorno oficial do Quetzal. Sim, parece que ele vai voltar para o jogo, eles ainda não afirmaram 100% que ele vai retornar assim, porém a gente já tem algumas gameplays gravadas no game mesmo com o auxílio do The, que aparece o Quetzal voando e atacando alguns jogadores. Infelizmente não dá para saber também se ele vai ter novas skins, até porque não tem nenhum outro vídeo mostrando ou falando sobre, mas ele vai estar sim com essa skin padrão alaranjada, que é muito bonita por sinal, que eu até gosto bastante. Também não dá para saber se ele vai ter alguma outra versão de filhote para o modo survival, até porque o Don't diz que é o foco principal do jogo, então faz sentido a gente pensar se vai ter o modo filhote para ele sim, mas vamos esperar aí e ver o que ele vai lançar, até porque tem o Beast aí que ele está tentando combater, que vai lançar hoje, então talvez ele lance aí o Quetzal e não esteja completamente melhorado aí e com tudo já adicionado, com filhote, novas skins, vamos ver como é que vai ser então. A segunda novidade, ela é um pouco mais interessante que o Quetzal, até porque o Quetzal todo mundo já conhece, já faz tempo, ele só não estava no jogo né, que é justamente algo que ele nunca havia mostrado ou falado sobre, que é o novo sistema de Ninho Túnel. O que que é esse Ninho Túnel? É basicamente um túnel que os dinossauros menores fazem para escapar dos predadores, maiores no caso. É bem interessante essa nova mecânica porque vamos ter um novo tipo de gameplay ao você controlar um pequeno predador, ou herbívoro né, e terá que escapar e se esconder dos dinossauros maiores. Acredito até que isso irá encorajar muitas pessoas a jogarem com eles, principalmente o Piscitaco, o Orodromeus, o Velociraptor. Na gameplay ele mostra só o Piscitaco, então eu não sei quais outros dinossauros que serão afetados com esse novo sistema, mas pelo que parece eu acho que será só os pequenos mesmo ali, o Orodromeus, o Piscitaco, talvez o Velociraptor, não sei, eu acho que sim. Mas vamos ver como é que vai ser, vai ser uma gameplay muito épica, imagina você fugindo dos predadores, cria um ninho ali, se esconde, fica embaixo da terra, eles passam por cima te procurando e farejando, vê o teu ninho, fica esperando, e aí dá para imaginar muitas outras coisas muito, muito divertidas. Temos também aquelas novidades que eu já trouxe aí do vídeo do deserto, o novo sistema de skins e também o hipocarno, mas eu já falei sobre isso, tem um vídeo separado até, eu vou deixar aí no final, vai mostrar para vocês, só vocês clicarem aqui depois de assistir esse vídeo, e aí vocês entram lá e fiquem a par das novidades, caso você não tenha escutado ainda. Me falaram também para comentar sobre o novo espinossauro, mas eu não tenho muito o que falar sobre ele, até porque ele é só uma mistura de hipoespino com o aquospino do mod do primordial, então pelo menos fica aí mostrando uma imagem, está aí na tela mostrando para vocês uma imagenzinha dele, bem legalzinho, mas não tem muito o que eu falar sobre isso. Enfim, fiquem aí com a gameplay épica e sinistra que está ao fundo aí de família giganotossauro, e até mais, não se esqueça de me seguir nas redes sociais e também já deixar o seu likezão e se inscrever no canal. Valeu, fui! Olha ali os Karnotauros, galera, ah, que tenso! A minha mãe aqui está me protegendo, será que ela vai conseguir dar conta deles? Tem um ali deitado, aliás. Estou em posição do e-bot aqui. Nossa, eles estão se aproximando demais, sério. Não! Aí, ó, já era! Aí, um já era, boa! Boa, um Karnotauro já era. Caraca, ele quase meio acertou. Ele não acertou? Eu acho que ele não acertou, porque não está vermelho em volta. Mas eliminaram já um Karnotauro, menos um. Será que vão enfrentar a nós? Agora que viram que um deles foi eliminado? Toma essa, Karnotauros! Aqui tem mãe protegendo, respeita! Estamos aqui agora devorando a carcaça do Karno. Isso, vão embora! Ih, não vai ser tão loucão assim, a ponto de eu fazer isso. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Toma isso! Vão embora! Seus medrosos! Eita, eita, eita! Nossa, se ela desse um bote agora no Karnotauro, eu eliminava ele. Vou pegar e deitar agora, tô tranquilo pra mostrar que eu tô tranquilaço, que eu não tô nem aí pra eles. Ih, tem um trike aqui! Ih, olha lá! Tem um trike aqui, véi! Dá amizade aqui pro trike. Ela tá protegendo a gente. Ó, Karnotauro, ó, Karnotauro, Karnotauro! Nossa, Espino! Não! Não, Espino! Não! Corre, vamos correr! Nossa, do nada chegou Espino! Não! Não, não, não! Não! Olha, debrei um! Não! Não, debrei outro! Aí, caraca! Debrei... Nossa, não consegui debrar, não! Ah, galera, já era pra gente! Spawnei aqui, já! Infelizmente, a gente não conseguiu sobreviver com aquele ataque lá dos Karnotauro, acabou chegando o Spinosauro e eliminou a minha mãe e depois nos eliminaram, mas a gente tá aqui em outra vida novamente e eu achei ela, olha aqui, eu acho que na verdade é um macho, mas não dá pra ter certeza por causa da noite, tá muito escuro. Tô aqui agora de boa, vamos levantar aqui, vamos seguir. Ai, caraca! Larguei essa vida agora de giganotossauro e vou ser um feliz ceratossauro. Que boa aqui, pequenininho. Já tô aqui na minha água, vou tomar água, esquecer todos os problemas que a gente já passou. Eita, tem alguma coisa pra cá. Deixa eu usar o meu faro aqui, vamos lá. Vamos, faro. Mostre aonde tem herbívoros pra mim. Tá, aqui tem umas pegadas, beleza? Que é a minha, aliás. Aqui a água tá bem bonita, né? Azul zoando aqui, cor do canal. Eu falei com o Dodie, né? Ele botou aqui pra mim a cor do canal, né? O azul, capaz, tô zoando. Vamos seguir aqui, minha barriga já tá roncando. Deve ter um herbívoro aqui que eu ouvi um barulho. Ele parecia ser um Ava ou um Diablo Ceratops. Um dos dois. Eu tenho que cuidar porque aqui também é território dos Utaaptors. Geralmente eles ficam aqui porque é um lugar propício para eles correrem e ficarem também safe naquelas pedras. Então, e falando, um tem ali em cima, ó. Ih, tem um ali em cima. Caraca, eu vou passar de boa aqui. Escondido, tem um em cima da pedra. Atrás da arvorezinha. Deixa eu passar correndo pra cá pra ele não me ver. Eu quero ver ele, mas eu quero que ele não me veja. Quero ver se é de fato... É, um ali, ó. Ah, não! É um Bebetrike! Ah, é um Bebetrike! Ah, é um Bebetrike! Ele me viu? Não, não me viu. É, ele não me viu ainda. Ele tá gritando demais. Deixa eu esperar a estamina. Daí a gente vai atrás dele. Eu só espero que nenhum outro predador escute ele gritando. Como que ele foi parar ali em cima? Ele tá em cima da pedra. Tá, eu acho que isso já era. Já tá bom. Ele não tem tanta estamina assim. Não deu boa pegar ele aqui. Eu vou usar aqui o meu faro. É, ele tá ali em cima ainda. Ele não me viu ainda, ó. Ele não viu. Será que ele viu agora? Eu ouvi ele correndo, parecia. Ele tá gritando a mea... Olha ele ali em cima, ó. Vamos subir aqui, vamos ver se a gente pega ele. Ele tá me ameaçando, véi. Será que ele é grandão, véi? É grandão. Tá gritando pra ele. Opa, tem um Orodromeus aqui. Mas eu não vou pegar. Vamos tentar subir aqui. Eu vou ficar preso nisso. Ai, caraca. Um Dilo. Ai, um Dilo, véi. Relaxa, relaxa. Pega o outro ali em cima. Eu sou um gordinho inútil. Sou um gordinho inútil. Amizade. Amizade. Mandar amizade pra ele, ó. E agora? Vou deixar pra ti, Dilo. Vou ameaçar o outro. Eu espero que esse Dilo faça parceria comigo. Eu vou deixar pra ele. Ele escutou também, né? Esse pequeno trá que ele ficou gritando. Ficou parecia uma sirene. Alertou todos os predadores em volta. Ó, ele tá gritando ainda. O Dilo foi embora? Vocês ouviram isso? Tem predador vindo. Peraí, eu vou subir e tentar pegar. Agora que o Dilo foi embora. Ah, não dá. Como que ele cara... Como que esse cara subiu aí em cima? Peraí, aqui, ó. Acho que vai dar aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Aí, e aí? Beleza? Caraca! Toma, quebrou a perna. Ele tá tentando ali. Aí. Vamos pegar ele. Aí, vamos pegar ele. Aí, ó. Toma! Nossa! Não! Dilo, não! Aí, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Vamos atrás dele. Aí. Acho que já era. Ele tá deixando pra mim. Vamos deixar pra ele. Boa! Ataque conjunto. Aê! Aê! Ataque conjunto. Valeu, Dilo! Se bem que eu ia conseguir derrotar ele. Eu vou deitar aqui, ó. E ficar de boa. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Divertido. Eu e o Dilo fizemos uma parceria aqui. E conseguimos caçar. Eu ia conseguir derrotar ele tranquilamente. Se o Dilo não tivesse parecido. Porque ele me deu um susto. Eu tive que desviar do meu ataque. Que eu ia dar no trike. Mas valeu a pena. Foi engraçado. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. E também da gameplay. Não esqueça de deixar o seu likezão. E se inscrever aí nos links que eu deixei na descrição. E também no tópico fixo. Até mais. E tchau! Valeu! Fui!